Oi, Thor, acabou de entrar. Vocês estão vendo a tela do TIC? Vocês estão vendo a janela do TIC? Eu estou vendo, mas a sua está grande e a minha está pequena. Isso mesmo, mas você está vendo, né? Tá bom, vamos fazer a nossa hello song. O que eu estou fazendo? TIC, o som chega aqui, TIC. Hello, hello, how are you? 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 Aí, deixa eu mostrar o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo como o TIC está vendo vocês? Eu estou. Agora vocês vão ficar bem grandões para vocês aí. Todo mundo conseguiu ouvir a música? Quê? Vocês conseguiram ouvir a música? Mais ou menos, a minha bucou. A sua bucou? Mais ou menos. Então tá bom. Tava travando. Olá, o TIC vai explicar algumas coisas para vocês, para vocês entenderem como é que vai funcionar aqui, tá bom? Vai ser um pouquinho diferente do começo. Aí pode ser que a gente fique um pouquinho assustado mesmo, mas logo a gente se acostuma, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Quando a gente reparar que tá muito travado, que tá demorando muito, nós vamos desligar o nosso... O papai e a mamãe que tá aí do lado vai precisar fazer, tá? Porque tem o desenho da câmera. Então, ó, presta atenção no que o TIC vai fazer agora. O TIC não sumiu? Sumiu. Ficou só a fotinho dele, né? É. E aí, quando a gente faz isso, a nossa internet fica um pouquinho melhor também. Então, se de repente vocês sentirem que tá travando muito, vocês podem pedir pro papai e pra mamãe desligar o vídeo, tá? Porque o TIC vai ouvir. Tá bom? Tem mexido aqui, por favor. Isso. Teacher, com licença. Tá impossível te ouvir. Você faz duas palavras e corta. Eu vou te pedir pra colocar o fone, se possível. Você tem fone pra dar pra ela? Você tem um fone pra você? É melhor porque o fone, ele vai... Ele só vai pegar aquilo que a gente vai falando. Conseguiu colocar? Ficou direitinho? O microfone integrado. Usa o fone, é mais fácil. E desliga o vínculo. Às vezes, a gente dá pra mostrar o mesmo. É assim. Pronto. Prendendo. Esse é o microfone. É só deixar ele aqui que ele funciona. Isso. Perfeito, mãe. Obrigado. Dá pra ouvir direitinho ele agora. Eu acho que é o válido orientar os pais também a desligar o microfone, né? Isso. E ligá-lo só quando for. Sabe? Isso. Porque fica muito ruído. Fica, fica com ruído. Às vezes, né? Dá dor de cabeça pra quem tiver com fone. Aí eu vou só mostrar pra ele direitinho como é que faz, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Então, olha. Por que a gente tem que usar o nosso fone e tem que desligar o microfone quando a gente não estiver falando? Porque o som, ele fica com ruído, não fica? Com barulho assim, ó. Como se fosse uma panela de pressão. Sim. Então, o que a gente faz? A gente desliga o nosso som. Então, olha. Tem aqui em cima, na tela de vocês, tem um microfone. Não tem o desenho de um microfone? Sim. Quando a gente clica em cima desse desenho, o nosso microfone, ele fica silencioso. Olha só. Porque eu preciso o quê? Falar com o microfone ligado. Quando ele estiver desligado, a gente não consegue ouvir. Tá bom? Tá bom. A gente já vai pedir para você o quê? Levantar a mão. Você vai saber o que você quer falar. Tá bom? Tá bom. Perfeito? Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos ver agora sim. Você está conseguindo me ouvir, querida? Vamos lá? Então, olha. O Peter trouxe para vocês aqui algumas coisas para que a gente consiga ficar mais organizado. O Peter vai mostrar para vocês, tá? Só fazer uma joinha para você entender. Vamos lá. O Peter vai explicar para vocês o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer e o que a gente não pode fazer e o que vai ajudar a gente na hora das nossas aulas. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. As nossas aulas têm aqui algumas dicas bem importantes. Então, como aproveitar melhor a nossa interação. A nossa interação, ela não é ao vivo, né? A gente fica sempre conversando pelo áudio. Então, ó. O microfone, quando o teacher estiver falando, ele vai ficar desligado. Então, esse xizão aqui vermelho, desligado. Para que a gente preste atenção só quando o teacher estiver falando, tá bom? Aí, quando for a hora de vocês falarem, o teacher vai pedir para vocês ligarem o microfone e vocês ligam e você fica bem melhor. Tá bom? Porque aí não fica, vocês não ficam me ouvindo várias vezes assim, tipo um eco, 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 eco. Tá? Vamos continuar. Continuando. Continuando. Então, o seu microfone é desligado. Ele vai aparecer aqui agora para vocês. Desligou? E nós, enquanto estivermos com ele desligado, né? No mudo, nós vamos prestar atenção no nosso livro, nós vamos prestar atenção no que o teacher está falando, tentar não ficar prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor, tá? Se a gente não puder usar o fone de ouvido, nós vamos ficar um pouquinho, assim, atrapalhados por conta do ruído mesmo. Então, é sempre bom usar o fone de ouvido. Aqui tem o desenho. Da mocinha usando aí o computador. Vamos lá. O nosso fone, que é o nosso melhor amigo agora, né? Que ele vai ajudar a gente a entender. Não está bom o fone, não está bom o ruído, né? O seu, né? Não. Se estiver com o ruído, a gente põe no fone. Só que o meu está quebrado. É, da mocinha não tem nada não, tudo certinho. Então, os nossos livros aqui, para a gente, né? Sempre esteja com o nosso livro por perto. Aí tem que tomar cuidado com o nosso horário, para a gente chegar sempre no horário da nossa aula. Então, aqui tem um reloginho, um clock. Então, o material sempre com a gente, pertinho da gente, tá? Então, caneta, lápis de cor, borracha. Se tiver que pintar, tem que estar perto para a gente poder fazer. O livro, o teacher sempre vai informar qual é a página, o que nós vamos fazer nesse dia, tá? E, ao final da aula, o teacher sempre vai enviar o que nós fizemos no noite ao dia. E, fala inglês. A gente sempre fala inglês na sala, então a gente também vai falar inglês aqui, tá? Porque nós estamos em casa, mas nós vamos falar inglês também. Hoje, a gente vai testar algumas coisas em português para vocês, para que a gente fique organizado, positivos. Então, nós temos que utilizar várias ferramentas para que a gente possa estudar. Então, vamos aí o Google que a gente pode utilizar, tem o dicionário, tem o nosso livro, várias coisas que a gente consegue fazer, tá? E aí, o que nós vamos agora ter? Um excelente momento juntos. Tudo bem? Então, agora, eu vou pedir para que vocês liguem o microfone, para ver se vocês aprenderam. É lá no mesmo botãozinho que vocês viram. Eu aprendi. Ah, que bom. Muito bem. Eu também. Eu também. Escuto sim. Tá ótimo. Papai, não dá. Eu não consigo. O que você quer fazer? Estou te ouvindo sim. Pega aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou perguntar para você novamente. Como você está? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Oh, muito bem. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Você está dormindo hoje? Ou não? Não. Não. Não, certo? Eu estou feliz. Você está feliz. Não. 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 Então, eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Então, vamos falar um pouquinho, então, da nossa família. Vamos ver. Vamos ver. Vou pegar aqui o negócio. Mais. Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, viu. Antes da gente ficar. Vamos. 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 Já está falando. Agora, já que ouve. O microfone fica sem som. Mas, eu estou ouvindo vocês. Você está sem som. Eu estou ouvindo vocês. Eu não acho que mostra para vocês aí, mas eu ouço. Eu não sei se vocês estão me ouvindo todo mundo. Vamos lá. Então, nós cantamos a nossa hello song. E agora, nós vamos cantar os dois de família. Quem foi que você fez com o Fé? Vou atrás dele, mano. Você está? Você tem que perguntar se você está me ouvindo? Sim, eu estou. Vocês viram o vídeo que eu te mostrou sobre a família do Bob? Yes. Vamos ver aqui novamente. Vocês estão vendo o Tico? Yes. Então, vamos ver sobre a família do Bob. Vamos ver sobre a família do Bob. Vamos ver novamente, ok? Ok. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver sobre a família do Bob. Eu amo meu pai. Quem é esse, galera? Qual é o nome dele? O Tico. O Tico. Eu não tenho que colocar o telefone. Não tem problema. Pode ficar sem o fone. Você está me ouvindo direitinho? Não. E tem hora que a tela fica toda preta. Não dá para assistir. Não, eu sei. Agora ela está preta porque o Tico está olhando vocês. Mas vocês viram. Vocês estavam vendo o vídeo, não estava? Tão. A gente estava. Tão vendo o fone sem fone. Quem disse que eu consegui conectar os fones? Ou saber onde está o Bluetooth desse computador? Uma bagunça. Pai, você está me ouvindo, pai? Estou. Mas fica picotando. Desliga a câmera. É a conexão. Não é o áudio. É a conexão. Deixa a câmera desligada que eu vou saber. Quando ela for falar, ela vai falar para mim. E eu vou ouvir. O que acontece é, é a conexão. Às vezes a conexão faz com que você fique com o som picotado mesmo. O que é o nome dele, galera? É o Charlie? Ele é um fone? Não, certo? Ele é um Bob. Então, vamos falar sobre a família de Bob. Vocês, quem é ela, a garota? Quem é ela? É ela a mãe? Não, não. Não. É ela a mãe? Sim. Sim, ela é. Muito bom. Então, repita. Ela é... Bob's sister. Bob's sister. Bob's sister. Bob's sister. Muito bom. Ele é Bob's sister. Quem é ele, galera? Ele é Bob's brother? He é Bob's father. He é Bob's father. He é Bob's father. Muito bom, ele é o pai de Bob. Quem é ela? Quem é ela, galera? Mãe. Mãe. Muito bom. Mãe. Então, todos repetem com a palavra. Mãe. 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 E quem são eles? Mãe. 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 Grandfather and? Grandmother. Grandfather and grandmother. Perfect. Muito bom. Muito bem, agora a professora Rafa tem uma surpresa para você, ok? Sim, agora a professora Rafa tem uma surpresa para você, ok? E aí vocês vão me dizer quem é querido da minha família, tá bom? Olha só, vocês estão vendo? Carregando. Viram? Vou tentar depois, agora não dá mais tempo. Então olha só, aqui está o t-shirt, vocês estão vendo? Sim. Pai, não dá porque eu não vou fazer um t-shirt. Ele está indo com um t-shirt azul. Com um t-shirt azul, com um t-shirt azul, é o professor Rafa's brother, ok? Ok, ok. E essa aqui, ó, essa moça com a Marcos Gray, é a t-shirt da Rafa's sister. Quem é essa senhora abaixinha aqui? Eu sou a minha mãe. É a mãe? O professor Rafa é a mãe, certo? O que? Muito bem. Então aqui, quantos brothers o professor Rafa tem? Quantos irmãos? Quantos irmãos? Isso aqui não tem nada a ver com o computador, nada. Presta aí, seu irmão. Quantos irmãos, professor Rafa? Um. E quantos irmãos? Tchou. Tchou, muito bem. Tchou. E esse garoto aqui? O garoto? O garoto do professor Rafa. Na network. Ele é o filho da sister do professor de professora Rafa. O filho do professor Rafa. E vocês? E vocês, vocês têm? Você tem irmãs e irmãs? Você tem irmãs e irmãs? Sim. Sim? Sim. Então deixa eu ver aqui. Vou perguntar um por um, tá? Aí quem eu não estiver perguntando... Ok? Você lembra como é que era? Um, dois, três. Eu sou mim. O que? Eu sou um. Muito bem. Então vamos ver... Amanda. Você tem irmãs e irmãs? Não. Se você conseguir explicar com esse fone, ó, para pintar. Você vai ver o que eu quero ver. Está caindo as boas. Então, eu sei. Eu não tenho... Essa aqui não precisa de Bluetooth. Eu não tenho... Tá, vamos tentar. Eu tenho irmãs e irmãs. Eu tenho irmãs e irmãs. Muito bem. Miguel. Angel, Miguelito. Você tem irmãs e irmãs? Do you have brothers and sisters, Miguel? Miguel. Miguel. Pergunta para ele. Do you have brothers and sisters, Miguel? Yes? Do you have a brother or a sister? Brother. A brother. Very good. So, say, I have... My... A brother. Mother. Very good. Mateusinho. Do you have brothers and sisters? Brothers. I have... I have... A brother. A brother. Very good, Mateus. Muito obrigado. Hello, man. Do you have brothers and sisters? Do you have brothers and sisters? You have a sister, right? Julia, right? So, say, I have... A sister. Very good. Só vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone da próxima vez, tá bom? Você pode fazer assim, igual o teacher está fazendo. Tá vendo? Gabriel. Do you have brothers and sisters? Brother. You have a brother? Yes. Então, say, I have a brother. I have a brother. Very good. You have a brother. Não sei, cara. É algo. Let me see. Bernardo. Responde. Do you have brothers and sisters, B? Brother. Don't do this, Bernardo. Não dá para te entender se você faz assim. Alô? So, say, Bernardo. I have a brother. I have a brother. Very good. I have a brother. Alô? Very good. Let me see who is there. Davi Luiz. Davi. Do you have brothers and sisters? Brother. Very good. So, I have a brother. I am brother. All right. Okay? Hold on. Questions, guys. Problems. No, right? No. 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 Very good. So, let's play a game. Yes. 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 So, let's play. Game. 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 Então, ó. Antes de apresentar a game, a gente vai mostrar outra fême pra vocês, mas não é mais a fêmea de espírito. É a fêmea. Fêmea bem grandona aqui. Vocês estão vendo? Yes. Very good. So, let's go. Who? Who's this old boy here? Boy. Grand-father. Grand-father. And the second one? Yeah, girl? Grand- Grand-mother. Grand-mother. E esse aqui, de barba, green t-shirt? É o? Father. Father. É o? Mother. 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 E esse aqui, de óculos? Wearing glasses. Brother. 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 E essa, girl, aqui? Sister. Baby-sister, right? Baby-sister, right? Very good. Baby-sister. Baby-sister. Okay. 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 Hi. Você está pronto, Bia? Está preparada, Bia? Eu estou. Eu estou animada. Eu estou pronto. Vamos. Você está vendo a família 3? Sim. Vamos. Onde está a mamãe do Yurker? Quem é a mãe do Yurker? Aqui. Ela está usando um t-shirt azul e azul. Pinto azul. Muito bem. E a mamãe? 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 Eu não consigo mesmo com o fone Fica caindo Quem tá falando com o meu celular? Eu não consigo mesmo com o fone Eu não consigo ouvir Fica travando Fica travando? Você tá usando o celular ou o computador? Você tá usando pelo celular ou o computador? Manu, você tá me ouvindo, Manu? Tá conseguindo ouvir direitinho agora ou não? Não Não consigo Manu, ele perguntou se você consegue ouvir Se você ouviu, você tá ouvindo, né? Não Eu tô ouvindo Para de me chamar Você tá me ouvindo, Bia? Não Mas eu não lembro Então, ó, depois o teacher vai enviar pra vocês Aquele vídeo que o teacher fez Que tá falando o que a gente tem que fazer Na nossa aula pra que a gente consiga entender Bem bonitinho, tá bom? Tá bom Hoje é o primeiro E é normal que a gente fique um pouquinho atrapalhado mesmo Tá? Tá Logo a gente vai ficar organizadinho bonitinho Tá Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Então vamos cantar a nossa bye bye song agora? Vamos lá que eu vou tocar aqui pra vocês A nossa bye bye song E agora a gente tem uma outra bye bye song Mudou Eu tô fazendo igual Bye 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 Clap your hands Step your feet Bye 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 C Sparkle Bye bye Tchau. Tchau, galera. Nós vamos nos ver na próxima aula, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.